Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Inovação na Prática, nossa websérie sobre os caminhos para inovar corretamente o seu negócio. Meu nome é Hugo Ferreira Braga Tadeu, sou professor e pesquisador da Fundação Nocabral e também sou seu guia nessa websérie. No episódio anterior, falamos sobre o perigo de subestimar o mercado e a sua evolução. Abordamos também a importância de refletir sobre o constante surgimento de modelos de negócio e aprendemos a identificar quais seriam os inimigos invisíveis de uma empresa. No episódio de hoje, a nossa conversa será sobre cultura e gestão de pessoas. Dados de pesquisa do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Nocabral indicam que as organizações brasileiras têm inúmeros desafios para a inovação, como ambiente favorável a falhas, transparência na tomada de decisões, origem para as novas ideias, conforto com ambiguidade e incerteza. Como resultado, grande parte das organizações pesquisadas teriam um perfil compatível ao poder, comando e controle como modelo de gestão. Para estimular uma cultura de inovação, os mecanismos de reforço, por exemplo, métricas e um ambiente propício para constante aprendizagem, deveriam estar no centro das decisões. Para tanto, práticas cooperativas em equipe, utilizar indicadores de resultado ligados à inovação e um ambiente inspirador devem ser uma referência coletiva. Chegamos naquela parte importante do vídeo. Pegue papel e caneta ou abra um bloco de anotações no seu computador e se prepare, pois trataremos de pontos muito importantes para implementar uma cultura de inovação eficaz e correta gestão de pessoas. O propósito organizacional está explícito e entendido por toda a organização? Exemplo, uma agenda típica de comunicação da inovação? Além das tradicionais reuniões de resultados financeiros e de novos clientes, como os líderes estão inspirando a sua equipe para novos projetos? Ou seja, o quanto que a agenda de inovação é perpassada por projetos a partir da liderança? Os projetos são transformadores e elevam a sua organização para um novo patamar de negócios? Quais são as novas competências necessárias para inovar e qual é o papel do desenvolvimento de pessoas e equipes? A sua empresa, por exemplo, adota assessments para avaliação de perfil e competências necessárias para inovação? Como é realizado o mapeamento de projetos, pessoas e equipes inovadoras? Existem métricas claras para esses temas? De que forma essas iniciativas são comunicadas para toda a organização, gerando um senso de pertencimento, mudança e espírito empreendedor? Quais são os mecanismos de incentivo e acompanhamento dos resultados das pessoas e equipes, estimulando a inovação? Como evitar a síndrome do não inventado aqui? Exemplo, a minha empresa pode ser inovadora e gerar soluções de negócio, além das práticas de mercado. Mesmo sabendo que existem inúmeras soluções efetivas no mercado e que acordos de cooperação técnica, além de parcerias, seriam mais vantajosas do que perder espaço para novos concorrentes. Quais são os instrumentos utilizados para avaliação de perfis, competências e desenvolvimento? O que acharam desses pontos de atenção para a cultura de inovação e correta gestão de pessoas? Acrescentaria algo? Comente e opine sobre. Traga a sua visão para os comentários. No próximo episódio, vamos falar da necessidade de uma proposta de valor e como isso só agrega no processo de inovação. Te vejo lá. Tchau. 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 Tchau.